E depois do preenchimento de pontas, a gente tem o alongamento simples, tá? Aqui, nesse caso, a gente já trabalha alongando o cabelo da cliente, não só preenchendo. Então, é quando a cliente quer um resultado de cabelo maior, quando ela sonha com o cabelo maior, aí a gente entra com o alongamento, tá? Então, geralmente, a quantidade que a gente usa no alongamento simples é de 150 a 180 gramas. E quando é que se trata de um alongamento simples? Quando o cabelo da cliente, quando a estrutura capilar da cliente é de cabelo de pouco volume, tá? De pouco a médio volume, e quando as pontas do cabelo estão ralinhas, estão fininhas. Esse é o caso para a cliente se encaixar na modalidade de alongamento simples. Quando ela tem pouco cabelo, tá? E quando as pontas do cabelo dela estão bem finas. Exatamente como é o caso dessa cliente aí na foto. Por que é que a ponta fina é tão importante? Porque quando a ponta tá fininha, é muito fácil de você encaixar o cabelo ali. Sem marcar. Entenderam? Então, é assim que a sua cliente se encaixa na modalidade de alongamento simples. Quando ela tem pouco cabelo e tá com a ponta fininha. Exatamente como eu tô mostrando aí na foto. A quantidade nesse procedimento que eu fiz aí, nessa cliente que vocês estão vendo na tela, foi de 150 gramas. De um cabelo de 65 centímetros. Por que é que foi tão fácil executar essa quantidade e o resultado ficou tão perfeito? Porque a ponta do cabelo dela tava fininha. Então, a gente não precisa de muito cabelo pra entregar o resultado que ela quer. Sem marcação, resultado imperceptível. É porque a ponta dela já tava muito fácil de encaixar. Entenderam? Então, no alongamento simples, você trabalha de 150 a 180 gramas. Combinado? O alongamento simples é quando você quer entregar um resultado de alongamento pra cliente mais natural. Que obedeça a estrutura do cabelo da cliente. Porque se a sua cliente tem uma estrutura capilar de pouco volume, ou de pouco a médio volume, não tem como você colocar 300 gramas na cabeça dela. Porque a própria estrutura capilar dela não aguenta esse peso. Vai ficar artificial. Se você pegar uma pessoa que tem um cabelo pouquinho e colocar 300 gramas na cabeça. Entenderam? Então, o alongamento simples é quando a sua cliente tiver pouco volume, mas não basta ter pouco volume. A ponta dela precisa tá bem fininha. O alongamento simples é um alongamento de fácil encaixe. Aí você trabalha com a quantidade de 150 a 180 gramas. Anotaram? Vamos seguir. Vamos lá agora no alongamento expressivo. Que aqui é que mora a grande dificuldade da maioria dos profissionais. Já passamos pelo preenchimento de pontas. Passamos pelo alongamento simples. E agora vamos pro alongamento expressivo. Quando é que a modalidade de alongamento é expressivo? Quando a sua cliente tem muito cabelo, presta atenção. Pra na hora que você chegar, que a sua cliente chegar pra ser avaliada por você, na hora que você olhar pro cabelo dela, você já vai saber onde é que ela se encaixa. Tá? O alongamento expressivo é quando a sua cliente tem muito cabelo, ou quando o cabelo tá reto demais, ou quando o cabelo tá curto demais, quando ela fez um corte e se arrependeu. O alongamento expressivo é a modalidade de alongamento onde você precisa trabalhar com mais cabelo pra desmarcar o cabelo natural da cliente. Tá? Nesse caso aqui, dessa cliente em questão aí da foto, ela fez o corte no cabelo dela, se arrependeu, o cabelo dela tem bastante volume, bastante volume. É aquele cabelo que enche uma mão assim. E tava super reto. Super. Então, por exemplo, se eu trabalhasse com a quantidade errada, nesse procedimento que eu tô mostrando pra vocês, se eu colocasse, se eu colocasse, sei lá, 150 gramas, se eu olhasse e achasse que é um alongamento simples, ia faltar cabelo. O cabelo dela ia ficar todo marcado. Porque no alongamento simples, você não consegue levar o cabelo até em cima. não tem quantidade suficiente pra você levar o mega ré até em cima. Ia parar aqui, no meio do caminho, né? E toda a parte do cabelo dela que tá reta e curta, ia marcar em cima do mega. Olha a importância da avaliação bem feita. Entenderam? Nessa cliente aqui, eu usei 250 gramas de cabelo. E no alongamento expressivo, você usa, geralmente, de 200 a 300 gramas. Por que que eu coloco 300 como limite? Porque na técnica em Percept, você consegue distribuir muito bem o cabelo. Então, você não precisa colocar tanto cabelo na cabeça da cliente. Tá? 300 gramas é a maior quantidade que eu trabalho aqui. Ok? E vai chegar cliente pra vocês querendo mais cabelo. E aí você explica, de acordo com a sua avaliação, que a técnica que você trabalha ou que você vai trabalhar não precisa de tanto cabelo porque você consegue distribuir muito bem. Tá? Então, quando o cabelo for muito curto e quiser alongar, presta atenção. Quando o cabelo for muito curto e quiser alongar, quando o cabelo for muito volumoso, muito cheio e quiser alongar, você vai precisar de mais cabelo pra executar aquele trabalho. É por isso que ele se encaixa aí no alongamento expressivo. Tá bom? Quando for muito curto, muito cheio, muito reto, quando for um cabelo difícil de trabalhar, que você olhe e veja, pois esse cabelo vai marcar. É alongamento expressivo. Porque ele só não vai marcar se você tiver quantidade de cabelo suficiente pra fazer o acabamento daquele cabelo, tá? Entenderam? Então, no alongamento expressivo, você trabalha com a quantidade de 200 a 300 gramas. Quando for um cabelo menor, aproxima lá do 200. Quando for um cabelo longo, aproxima do 300. Nesse caso aí, a gente usou 250 gramas. Se por acaso, nesse exemplo, o cabelo dela fosse mais curto, eu ia ter mais dificuldade pra desmarcar esse cabelo. Aí, o que é que eu ia fazer? Ia aumentar essa quantidade mais um pouco. Ao invés de 250 gramas, eu ia colocar 300. Entenderam? É assim que a gente vai adequando essa quantidade dentro de cada caso. Ok? Ali no cabelo bem curtinho, dá pra colocar mega, dá sim. O cabelo, pra você conseguir executar bem a nossa técnica em percept, ele pode ter ali três dedinhos de crescimento, cinco dedinhos, já fica bom pra aplicar, tá bom? Tchau. 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 Tchau.